Descubra a frequência revolucionária, que transforma aspirações em realidade, a mesma utilizada pelas estrelas de Hollywood. Esta poderosa onda sonora, com uma ressonância impressionante de até mil hertz, é projetada para alinhar suas vibrações com as da prosperidade e sucesso. Ao ouvir, você se conecta com um campo energético que magnifica suas intenções e acelera sua jornada rumo ao triunfo. Ideal para manifestar seus sonhos mais ousados. Essa frequência é um segredo bem guardado dos famosos, agora disponível para você. Experimente e sinta a transformação em cada aspecto da sua vida. Experimente e sinta a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Ação a transformação em cada aspecto da sua vida. Amém.